Vai, 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 ele vai começar o vídeo, rapaziada. Ele vai começar o vídeo aqui, hein? Vem, 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 vem. Vai lá aí, vai lá aí agora. Meu amigo, hoje começando mais um vídeo só pra vocês. Aqui, mano. Tá muito assustado, né? Rapaz, achei que vocês pôdiam. Tá muito assustado, hein? Com minha. E hoje, rapaziada, eu vou comprar R$ 2.000 de figurinha pra minha namorada, mano. Aproveitando que a Dani tá aqui, mano, com várias, várias e várias figurinhas. Mano, na palma do mundo. Ai, eu não conheço. Olha isso, Dani. Quanto que você ganha essa figurinha aqui agora? R$ 1.500. R$ 1.500? R$ 1.500? Meu Deus, mano. Mas é porque, quando vai sair seu vídeo? Mano, amanhã. Ah, então eu não posso te mostrar isso, cara. Porque o meu vídeo só vai sair depois. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vou levar a Nath pra ir no shopping agora. E ela quer muito esse álbum da Copa, tá ligado? Ela quer álbum ou figurinha? Nossa! Só que eu falei que ia comprar, mano. Ela, tipo, tá querendo muito esse álbum. Gente, mano, então eu tô indo agora comprar o álbum pra Nath. E eu quero ouvir a reação dela quando eu falar que é R$ 2.000 em figurinha, tá ligado? Mano, eu acho que vai vir tanta figurinha. Tanta figurinha. Que... Cê é louco, mano. Vai ser... Vai dar pra preencher três álbuns. Mano, eu acho que vai ter, tipo, várias cartinhas, tá ligado? Tipo, cartinha adorada. Como chama? Lendária, brilhante, mano. R$ 1.000 e 500 de nenhuma. Nenhuma? Nenhuma, cara. Nenhuma. Rapaz, mano. Mas vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou conseguir essa grana pra comprar essas cartinhas baratas, vem. Bom, gente, já estou aqui no meu quarto. E pra mim ganhar esse dinheiro, mano, R$ 2.000,00, eu estou aqui no site da Blaze, que é um site, mano, de investimento pra maiores de 18 anos, que você pode ganhar uma renda extra, tá ligado? Um dinheirinho. Lembrando, não coloque o dinheiro que você não tem. Por exemplo, não pega o dinheiro seu que você tem certinho pra pagar seu aluguel pra investir no site da Blaze, tá ligado? Aqui é uma plataforma de jogo, onde você pode sim ganhar dinheiro real, tá ligado? Então é isso. Você pega um dinheiro que você não vai estar usando e, mano, tenta fazer uma grana jogando. Bom, gente, então esse aqui é o site da Blaze, certo? Mano, a plataforma é de jogo. Você tem vários jogos pra poder jogar aqui. E lembrando, mano, pra quem for novo jogador, que tá entrando pela primeira vez, tem um pacote de boas-vindas. Léo, o que é esse pacote de boas-vindas? É, você colocou 200, então, você vai ganhar 400. Você colocou 500, você vai ganhar 1.000. E isso vale até 1.000 reais, tá ligado? E esse é o pacote de boas-vindas da Blaze pra você que é novo, demorou? Então é só entrar aí na Blaze e jogar. E eu vou jogar agora o modo Crash. Vou explicar pra vocês como que funciona. Essa linha aqui, ó, esse gráfico vai subindo, subindo, subindo e vai multiplicando o valor da quantia que você coloca aqui, ó. Eu vou colocar 500. E comecei! Deixa subir, deixa subir, deixa subir. Mano, tá multiplicando, ó. 1.4, 1.5. Eu vou deixar até 2. Vai, até 2. Vai, vai, vai. Vem quentinho pra minha conta. Tama, filho. Eu tava com 1.700, 1.700 eu tava. Agora eu tô com 2.300. O meu lucro foi de 540 reais, rapaziada. Boa, boa, boa. Rapaziadinha, esse aqui é o modo Double. Tem a cor vermelha, a branca e a cinza. A vermelha e a cinza é multiplicado por 2. E a branca é multiplicado por 14. Você escolhe sua cor, coloca a quantia. E a cor que você escolher tem que cair, tá ligado? Então, vou colocar aqui... Milzinho. Ó, vermelho, vermelho, vermelho e cinza. Qual que eu escolho? Cinza ou vermelho? Eu vou no vermelho. Vou milzinho no vermelho. Mano, porque se eu acertar o vermelho, eu já vou ter ganhado 1.500 reais. Ai, tem que cair vermelho, mano. Vermelho, vermelho, vermelho. Ai, filho, vermelho. Vermelho, boa. Vermelho, tio. Foi vermelhinho. Toma. Mano. Consegui. Mano, eu tô com 3.337 reais na minha banca, mano. Tô com 3.000 reais. Agora vamos com o Mines, rapaziada. O que é o Mines? Basicamente, é um campo minado. Tem vários diamantes e eu coloquei o número de minas, ó. 4 minas. Eu não posso clicar na mina. Se eu clicar na mina, eu perco. Se eu achar no diamante, 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 ele vai multiplicando por cada diamante que eu for achando, tá ligado? Mano, mano, vamos começar o jogo. Vai, diamantinho, 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 diamantinho. Mais um, mais um. Só pra fazer 2.000 reais. 2.400. Chama, meu filho. Mano, tô com 4.700 reais. Com certeza dá pra mim comprar 2.000 reais de figurinha pra minha namorada, fi. Chama. Rapaziada, mano, vocês curtiram o site da Blaze. Lembrando, mano, pra você fazer o seu depósito, você vem aqui em cima em depositar. Mano, o Pix cai na hora. O modo mais rápido de você colocar o dinheiro aqui na Blaze é o modo Pix. Então, mano, coloca uma quantia, igual eu falei, que não vai fazer falta pra você. Mas que você consiga jogar e se divertir da hora, tá ligado? E ganhar dinheiro real. Então, mano, vai no modo Pix. Tem vários outros modos também. Tem Visa, Mastercard. Mano, tem PicPay. Tem transferência bancária. Mano, tem boleto. Tem várias formas de pagamento, tá ligado? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da Blaze. Lembrando, vai estar aqui no comentário fixado, mano. Blaze, mano, é só entrar na plataforma e começar a jogar, mano. É bem divertido, bem da hora. Então, rapaziada, agora partiu, mano. Mano, comprar as figurinhas. E, mano, tomara que minha namorada goste, mano. Porque eu tenho mais de dois mil reais pra me gastar em figurinha com ela. Mano, bora. Rapaziada, é o seguinte. Já cheguei aqui, pezão. Caralho, já tá acabando a figurinha aí. Não, não, calma, calma. Vou explicar. Gente, a Nath não tá aqui agora. E eu combinei já pelo WhatsApp com o pezão. De eu comprar uma caixa. Uma caixa dessa... Tipo, do álbum, tá ligado? Da de figurinha. Como chama o álbum da Copse aqui? Mano, ela tá me enchendo o saco, pezão. O dia inteiro. E eu falo, não, amor. Não vou gastar dinheiro com esse bagulho, não. Esse bagulho é mó dinheiro. Não vou gastar, não. É a mesma coisa que você pegasse, tipo, um álbum de dinheiro e começasse a colar dinheiro. Não vai, deixa o dinheiro encolado ali. É tipo isso, não é? É mesmo, velho. Mas, ó, gente, uma caixa... Peguei, pezão. Uma caixa de figurinha. E eu quero ver... Mano, eu quero ver a reação da Nath. E eu quero aquele álbum de capa dura, tá ligado? E, gente, ó, o pezão, mano, tem o álbum lendário, mano. Que é o álbum dourado, que é o mais difícil de encontrar na internet. Ele tem aqui. Eu só quero uma capa dura mesmo, porque, mano... Só capa dura mesmo. Quanto que custa esse álbum aqui? Cara, na internet, hoje, o que eu vi, ele tá custando média de mil reais. Mil reais? Mano, média mil reais aqui. Aqui a gente vende mais barato, né, claro. Aham. Na internet eu tô passando dois mil. E esse aqui? E esse aqui? Esse daí, R$44,90. 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 E uma caixa dessa? Dois mil reais, rapaziada. Mano, então eu vou dar dois mil reais de presente pra Nath. Um álbum da Copa e, mano, uma caixa de figurinha. E agora eu quero ver a reação dela. Mano, a Nath merece demais. Eu tô muito ansioso pra ver a reação dela, tá ligado? E a verdade mesmo, quando se trata de presente pra uma pessoa que eu gosto, mano, uma pessoa que eu amo, eu não mereço esforço, tá ligado? E nem dinheiro. Eu sei que essa corrente aqui, ó, a Nath pagou mó caro. E só porque ela não usava, ela foi lá e me deu. E eu sei que na época ela pagou mais de mil reais nessa corrente aqui. Então, mano, eu sei o quanto que ela, tipo, não me dá esforço pra me dar um presente que eu gosto. E eu também, mano, não vou me dar esforço pra comprar o que ela gosta. E eu também tenho um álbum. Tudo que vier de repetido, eu vou colocar no meu. Então, mano, vamos ver a reação dela quando ela chegar e ver isso aqui. Ela já tá chegando aí. Ela acha que eu tô no mercado só. Mano, tô esperando a menina chegar. Fica dela. Mano, tô ansioso. Esse aqui vai ser o seu álbum. Ó, esse aqui de capa dura. Capa dura, gente? E essa aqui são as suas figurinhas. Uma caixa? Uma caixa de figurinhas. Mentira. Uma caixa de figurinhas. Você não dá, óbvio, pega o peso dessa caixa. Custa dois mil reais. Você não pode me enganar hoje, mano. Por quê? A casa entrou de mim, vai ficar tirando. Amor, abre a caixa. Deixa eu ver. Você não vai dar uma personal, não? Oi, amigo. Tudo bom? Vai quebrar alguém só, amor. É uma caixa. É de uma boa caixa. Caraca, moral. Abre o negócio lacradinho. Nossa. São poucos, hein? Olha aqui pro vídeo. Você tá gravando? Aham. É trollagem então, né? Não. Amor, você tá trolando eu. Não tô. É uma caixa de figurinha. Meu Deus do céu. Foi. Foi. Que docinho. Mano. Olha. Olha o tanto. Olha o tanto. Olha o tanto. Amor do céu. Mano, vem muita. É muita coisa. Mentira. Vai dar muito trabalho pra tudo isso. Vai dar muito trabalho. Gostou? Amor do céu. Eu não acredito, velho. Amor, uma caixa inteira. Lacradinho tudo, velho. Gostou? Também. Vamos completar hoje, então. Tomara. Tomara. Meu Deus, se não completar isso aí, desisto. Desisto. Você vai pegar outro. Tá louco. Não. Não. Você tá falando que era caro os pacotinhos, que a gente tava conversando ali antes. Aham. Como é uma caixa? Uma caixa saia com 500. Sai 2 mil reais. 2 mil reais. 2 mil. Amor, dinheiro, hein? Dinheiro. Você tem certeza do que você tá fazendo agora? Uhum. Não, então não tá até. É, cara, não tem como voltar, né? Não tenho tanta certeza, sim. Mas eu vou fazer, velho. Quero ver. Esse bagulho do álbum é legal mesmo. Amor, você tá comigo nessa jornada, então? Não, é só essa. É o começo, já vai, vamos ver e acabou. É isso. Vamos lá tudo já, né? Não, é isso aqui. Olha, pezão. Aqui, ó. Valor 2 mil e 44,90. Mano, você foi doido, amor. Eu cheguei. Você tá serelefe hoje, amor. Tá bom? Não, amor. Eu sei que eu sou da minha mãe. Ah, tá. Se eu chegar, eu sei onde você morre. Eu sei onde você morre. Eu vou mandar o comprovante no seu ato. Fechou, mano. Você não tá ansioso? Não, amor. Eu tô, não. Eu tô perto, velho. Eu vou fazer isso aqui. Eu matei um trampo hoje, hein? Ai, que bom. Vamos perder umas horas. A diversão da noite vai ser isso aqui, ó. Apenas por 2 mil reais. É, coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Ô, ele tava explicando aqui, ó, que ele entende das cartinhas raras. E agora que a gente vai abrir, eu queria entender, porque eu não queria só abrir e colocar. Vai que eu coloco uma... Quer saber da história, né? Vai que eu coloco uma carta que vale 9 mil reais. Já vendo? Você acha que eu quero colar lá no meu alvo? Se f*** o alvo. Vai colocar 9 mil reais no alvo, né? Eu quero colocar dinheiro no meu alvo. É, qual que é as vendalhas? Essa aqui é as vendalhas? Essas daqui são as vidas que eu tenho. Nossa, olha aqui as dele, rapaziada. Elas existem mesmo, ó. Coisa boa. Tem do Neymar aí? Do Neymar eu tenho também. Oi, que legal. Ai, deixa eu ver. É bronze essa? Olha, que legal. Ah, você tem duas. Você quer me dar uma? Que tá boa, amor. Oi, amor. Que legal, véi. Olha, elas existem, rapaziada. Tem pessoa que tem. E essa daqui é de prata? É bronze. Bronze. Bronze e ouro. Cadê é a ouro? Essa é ouro. Ah, essa é ouro. Você já tá entendendo, né? Pintar mais com o espreio. Os caras... Os caras podiam colocar mais uma mãozinha de ouro aqui, né? É. Ó, parece... Pelo preço que eu tô falando que falhamos, né? Podia ter. Pois é. Pelo menos um negócio pra você virar uma corrente, né, Rafa? Será que ele não tá vendo? Ah, tá na verdade. Tá, valeu, Rafa. Tá de olho, gente. Valeu, Rafa. Tá nojento.